O presidente Lula tem defendido que candidaturas de esquerda e de seus aliados foquem o debate eleitoral deste ano na discussão econômica. De acordo com relatos feitos à CNN, o petista alertou recentemente um grupo de aliados para que temas referentes à chamada pauta de costumes sejam evitados nas campanhas municipais. A avaliação do Palácio do Planalto é de que, diante da melhora dos índices econômicos na perspectiva do governo, as candidaturas de direita devem focar o debate eleitoral em temas como drogas e aborto. E que dar margem a esse tipo de discussão com a defesa de bandeiras progressistas alimentaria o discurso dos conservadores e afastaria eleitorados como, por exemplo, o segmento evangélico, que ainda tem resistências em relação ao governo petista. A bancada federal do PL, Jair Bolsonaro, quer, inclusive, levar adiante neste ano de 2024 medidas relativas à pauta de costumes no Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no entanto, já sinalizou que quer evitar polêmica desse tipo e não deve pautar temas nessa natureza no plenário da Casa Legislativa. Lula, inclusive, programa para março o início de cumprimento de agendas políticas em grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, ao lado de Guilherme Boulos e Eduardo Paes, respectivamente, dois dos principais aliados do petista na corrida eleitoral deste ano de 2024. Vamos ao nosso debate, começando com José Eduardo Cardoso. Os resultados, o desempenho da economia sob Lula podem ter um impacto, de fato, nas eleições municipais e ajudar os aliados do governo nas suas próprias campanhas? Eu acredito que sim. É evidente que as situações econômicas não dependem apenas das políticas traçadas por um governo, mas dependem de situações internacionais, dependem de certos fatores complexos. Mas tudo leva a crer que a questão econômica, ela é um ponto, ou será um ponto forte em 2024 para o governo Lula. Tudo leva a crer que sim. É dentro dessa perspectiva que se fala da necessidade de se trabalhar esse tema. Não que nas eleições municipais você vai ter situações que apenas se cinjam a debate da política econômica. Não. As eleições municipais, elas passam, muitas vezes, por questões locais, por questões pessoais, as mais diversificadas e múltiplas. Mas há sempre um pano de fundo. Esse pano de fundo, me parece que é nessa perspectiva que a discussão se coloca, óbvio, pode favorecer o governo Lula no plano da economia. Então, você tem que colocar esta questão, até porque a economia é algo que atinge a todos os brasileiros e todas as brasileiras. E na medida em que o governo é exitoso nessa perspectiva, e a tendência é que o seja em 2024, é necessário explorar isto no discurso político. Porque, é claro, quando você faz uma eleição, você tem que definir a estratégia. Nem sempre os fatos aparecem com a clareza da racionalidade. Você tem, muitas vezes, o campo da emoção, o campo do ódio, o campo da paixão, incendiando situações. E é necessário mostrar à população brasileira melhorias no plano econômico. Me parece isso de grande relevância e de grande importância na medida em que se consolida em 2024. É uma tática eleitoral, a meu juízo, acertada, porque se o governo federal coloca o país em bons rumos econômicos, como creio acontecerá ao longo de 2024, naturalmente isso deve ser explorado pelos discursos políticos que mostram a diferença, inclusive daqueles que diziam que o Brasil iria para um desastre, e que o Brasil iria falir, que o Brasil não sobreviveria, como se não tivessem tido outros governos do presidente Lula anteriormente. Então, diante deste quadro, eu acho que é um magnífico contraponto explorar-se, sim, o discurso da economia. Claro, sem embargo, de outras bandeiras ou outras situações que possam ser discutidas, inclusive das questões locais, que têm grande presença, sem soma de dúvida, em qualquer eleição de município, seja para vereador, seja para prefeito. Mesma pergunta, Caio Coppola. Os resultados, o desempenho da economia sob o governo Lula podem ter um impacto nas eleições municipais e, com isso, ajudar os aliados do governo federal nas suas cidades? Acho improvável, Yuri, porque o governo Lula tem muito pouco a mostrar na seara econômica. Por exemplo, o que nós temos? Nesse primeiro ano do governo Lula, ainda nem todos os índices foram divulgados, mas nós sabemos que houve elevação da relação de vida PIB, por exemplo, elevação de déficit primário. Teve queda de mais de R$ 80 bilhões em investimentos estrangeiros diretos no país, mas uma queda muito acentuada. Nós sabemos também que houve queda no índice de formação bruta de capital fixo, ou seja, no valor que as pessoas jurídicas e físicas aportam para incorporar bens que produzem outros bens, ou seja, meio que um sinal de para onde vai a confiança de quem empreende e emprega na sua própria capacidade produtiva e na demanda do mercado consumidor. Esse índice também está caindo. A gente vê uma desaceleração no crescimento do PIB trimestre a trimestre. Então, você tem como ressaca, aliás, vamos falar como inércia do governo anterior, um crescimento do primeiro trimestre de 1,4%, alavancado por um resultado muito expressivo no PIB agropecuário, que subiu mais de 20% no primeiro trimestre. Aí, 1,4% no segundo trimestre do ano passado. Você já cai o crescimento para 1% e depois ele fica estagnado em 0,1%. Não saíram os dados do último trimestre, por isso ainda é prematuro falar qual que vai ser o PIB. Mas a questão não é o número médio, e sim que ele está desacelerando. É muito importante esse dado. Além disso, em termos de inflação, ela continua aí sob controle, na ordem de 4%. Houve a previsão de um leve aumento. Aquelas promessas levianas do Lula a respeito do churrasco do brasileiro, você tem uma alta na cerveja de 6%. De fato, a picanha caiu, se não me engano, na casa de 8% quando eu verifiquei o número. Mas isso, de novo, tem a ver com oferta agropecuária e não com uma política específica do governo. E o impacto disso na população é mínimo. Agora, o que dá para entender é o Lula correndo da chamada pauta de costumes. Afinal de contas, a esquerda brasileira é muito desalinhada com os valores da opinião pública. No enunciado, você trouxe a questão, por exemplo, do aborto, que é encampada pelo campo progressista e pela maioria dos setores da esquerda brasileira. Pois bem, segundo a última pesquisa da Folha, 3 em cada 4 brasileiros defendem ou a proibição do aborto ou a manutenção da legislação como ela está. 3 em 4. É por isso que o Lula não quer tocar nesse assunto. Até porque toda vez que ele fala sobre isso, ele se enrola bastante. A gente tem registros em vídeo dele se complicando, inclusive fazendo uma defesa do aborto no contexto de controle de natalidade. Para quem não se lembra, por ensejo da eleição, ele falava sobre o padrão médio de vida do trabalhador alemão e ele disse, com toda tranquilidade, que o mundo precisaria de 4 planetas Terra para satisfazer a necessidade da classe média se a classe média vivesse como o trabalhador alemão. E aí, nesse contexto, ele sugere as políticas de controle de natalidade, inclusive a prática autorizada do aborto como serviço público de saúde. Bom, essa é a opinião do Lula. Ela está em desacordo com a opinião da maioria da população brasileira, pelo menos de acordo com todas as pesquisas e, mais recentemente, essa pesquisa do Datafolha. Então, essa pauta de costumes também em relação à legalização de entorpecentes. E podemos expandir a questão dos costumes para ver como a opinião pública avalia as regras penais. Será que o conceito de primariedade do réu está de acordo com a opinião pública? Então, é lógico que o Lula quer fugir disso. Por outro lado, ele manda mensagens conflitantes em grandes capitais. Ele quer, justamente, federalizar a discussão e polarizar com o seu rival principal, rival político, Jair Bolsonaro. Então, para variar, o Lula vai mudar de opinião conforme a conveniência do momento e da circunstância. Ainda sobre esse assunto, em recente entrevista ao site da CNN, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que disputar e eleger prefeitos é importante para o enfrentamento com o que ela chama de extrema-direita e tratou que ainda está para ser construída a agenda de Lula nos palanques municipais, mas que não há que se ter dúvidas de que o governo Lula estará muito presente nas campanhas da esquerda, por meio de realizações nos municípios, dos programas que atendem a população, dos investimentos do PAC e das mudanças para melhor na vida do povo. Fecha aspas aqui de Gleisi Hoffmann. Essas medidas, como, por exemplo, o PAC, podem fazer diferença também nessa disputa que, como o Gleisi Hoffmann coloca, também envolve enfrentar o que ela chama de extrema-direita? Caio Coppola, começa com você dessa vez. O que vai realmente fazer diferença, isso já foi denunciado pela imprensa, pela imprensa mais vigilante, não pelo jornalismo preguiçoso, mas pela imprensa vigilante e também até por órgãos internacionais, como é o caso da Transparência Internacional, é a profusão de emendas parlamentares. Vamos lembrar que a gente sai de uma realidade aí de, em 2021 e 2022, de 35 bilhões destinados a emendas parlamentares, e agora nós estamos falando, derrubado o veto, se derrubado o veto do Lula, a gente está falando aí em 53 bilhões. E não só isso, também aumentou o valor das emendas não impositivas, aquelas que o governo realmente usa como moeda de troca. As emendas PIX, aquelas transferências especiais que caem direto na conta do ente federado, elas aumentaram 530% de 1,5 bilhão para mais de 8 bilhões. Aí é muito mais fácil você se aliar. Prefeitos, tanto que a estratégia do PT parece ser menos partidária no sentido de colocar sigla e encampar e tentar um número grande de prefeituras, e o PT tem falhado, assim, colossalmente nesse objetivo. Uma legenda que há uma década sai de mais de 600 prefeituras, hoje tem menos de 200. Eles começam a tirar candidaturas, inclusive de grandes metrópoles, como é o caso aqui de São Paulo, e eles vão fazendo aí alianças políticas, quando, na verdade, até por consequência da reforma tributária, esses prefeitos vão perder uma certa autonomia sobre o seu orçamento. E todos vão ter que pedir verbas aí em âmbito federal, seja no parlamento, que está aí, vamos dizer, já muito bem assistido na questão das emendas e repleto de verbas, ou direto no governo federal, nos ministérios. Então, além do presidencialismo de coalizão, que é o loteamento político do poder executivo, inclusive por meio das emendas e da liberação de fundos e tal, a gente tem o judiciário de coalizão, conforme denunciado pela Transparência Internacional, e talvez a gente caminhe aí para um federalismo de coalizão. Então, eu acho que isso também está por trás da estratégia do PT de tirar o pé na projeção de candidaturas da sua sigla e se contentar com alianças políticas. Coloco a mesma questão a José Eduardo Cardoso, com base na entrevista da presidente do PT, Glaise Hoffman, ao site da CNN, no qual ela defende o enfrentamento ao que chama de extrema-direita e coloca programas como o PAC, ações nos municípios, como algo que estará presente nas campanhas e que será uma forma de fazer o governo Lula presente nessas campanhas nas prefeituras, né, Eduardo? Acho que a primeira coisa que nós precisamos refletir é que essa questão das emendas, ela passa por uma questão de governabilidade de formação de maioria do Congresso Nacional, como foi no governo Bolsonaro, como foi nos governos anteriores, e muito intensificada depois do orçamento secreto da época do Bolsonaro. Mas o que me chama a atenção é que nem todos aqueles deputados e senadores que vão receber emendas vão estar alinhados com o campo político do Partido dos Trabalhadores. É só ver a realidade. Muitos daqueles que recebem verbos para fazer obras apoiarão candidatos que serão oponentes dos candidatos da chamada esquerda ou do centro democrático. Não tenho dúvida disso. Ou seja, não há essa situação de alinhamento entre o que é necessário para a governabilidade do Congresso Nacional para as eleições municipais, como se tudo aquilo for distribuir isso em emendas, reverteria pró-PT. Não, não é verdade. Basta olhar a composição do Congresso Nacional, o mapa de participação dos parlamentares e recursos parlamentares para perceber que isso não tem o menor acabimento. Segundo ponto que acho importante. Fico eu pensando. O eslácio Lula da Silva é pela terceira vez presidente da República. Indiscutivelmente é um político hábil, experiente, inteligente. Acho que mesmo os seus aniversários e aqueles que o odeiam reconhecem isso. Pois bem, se a economia estivesse tão ruim como foi a pouco falada pelo Caio, será que ele não estaria cometendo uma profunda tolice ou masnice em defender que a economia fosse um eixo da intervenção principal na polarização que ele fará com as forças democráticas? Uma coisa não bate. Ou o Lula passou por um processo de idiotia, o que obviamente não é verdade, não é? Ou a economia, dentro da sua projeção da avaliação e daquilo que está acontecendo, vai bem a ponto que ele deve explorar politicamente como eixo principal. E é isso que ele está fazendo. Ou seja, ele avaliando que 2024 será um ano muito importante do desenvolvimento econômico do país, do desenvolvimento social do país a partir da economia e que nem sempre passam por número A, B, C ou D, mas do resultado efetivo do girar da máquina econômica, do aumento do consumo da população, da possibilidade da população ver melhor. Isto vai ser explorado. É esse que é o eixo que Lula coloca. Não vejo nisso outra situação a não ser uma percepção clara de que isso está bem e não ruim, como foi falado há pouco.